De acordo com a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 40 milhões de pessoas se matam no mundo a cada ano. Isso corresponde a mais ou menos uma morte a cada 40 segundos. Nós vamos conversar com a psicóloga Thais, que vai falar pra gente sobre esse assunto. Thais, o que leva uma pessoa ao suicídio? São várias causas, dentre elas as principais causas. São os transtornos mentais, como transtornos de humor, que levam à depressão, transtornos bipolares, transtornos de personalidade. Mas também nós temos outras causas que não os transtornos, que são, por exemplo, atitudes impulsivas de pessoas diante de situações como um desemprego, um término de relacionamento. E por causa dessa impulsividade a pessoa pode ter uma atitude dessa diante da situação como uma forma de resolução do problema. Existe alguma maneira de prevenir o suicídio? Existe. Quando a pessoa tem pensamentos relacionados à morte, ela deve falar isso pra alguém de confiança. E aí entra um papel muito importante dos familiares ou das pessoas mais próximas a essa pessoa pra identificar esse tipo de pensamento nessa pessoa e, então, procurar ajuda, essa ajuda de um médico psiquiatra e um profissional psicólogo. Por que é importante ter um dia de prevenção ao suicídio? Porque, geralmente, as pessoas não sabem lidar com esses pensamentos suicidas. Quando a própria pessoa tem esses pensamentos, ela não sabe o que faz. E quando um familiar tem, a família também não sabe como agir. Então, nesse dia, é importante que essas informações sejam dadas e a pessoa que precisar de um apoio deve procurar diretamente com o profissional. Thais, obrigado pelas informações. A gente só lembra mais uma vez que o número de suicídio entre os jovens no país aumentou em 30% nas últimas décadas. Paulo César de Oliveira, para a Rede Novo Tempo.